Olá! Bem-vindo ao canal Feito à Mão. Meu nome é Marcelo. Eu sou a Márcia. E esse é o último vídeo do canal. Nós queremos dizer... E esse é o último vídeo do ano. Nós queremos dizer que estamos muito felizes. E queremos também agradecer a você que nos acompanha aqui no canal. E se você for nulo por aqui, já se inscreva, aperte o sininho. Assim você vai ser avisado quando a gente postar novos vídeos. E 2019 está cheio de ideias novas de projetos econômicos e sustentáveis. E neste vídeo nós vamos mostrar as cinco ideias econômicas e sustentáveis, claro, que causaram impacto para a gente aqui durante este ano. O primeiro projeto que a gente quer compartilhar aqui com vocês é o das namoradeiras. Feitas de papietagem, elas foram parar na Inglaterra, decorando um quiosque de comida latina de um brasileiro, que expõe nesses festivais. E o quiosque dele virou ponto turístico por causa das namoradeiras. O segundo projeto são os quadrinhos pintados sobre restos de madeiras e paletes. O Hoje Tá Pra Arte faz feiras de artesanato lá em Salesópolis. Fez essas belezuras inspiradas nos nossos quadrinhos. Até um amigo nosso aqui da cidade fez um casal de corujas, de presente para a esposa, baseado em um dos nossos vídeos. O terceiro projeto que a gente quer mostrar hoje é o trabalho do Henrique, da de Salvador, da Bahia. Ele fez vários dos nossos passo a passos aqui do canal e vende nas feiras de artesanato por lá. O quarto projeto que a gente quer destacar são essas cadeiras que nós reformamos utilizando restos de madeira e estruturas de ferro velho. E o quinto projeto, que é uma coisa que a gente gostou muito de ter feito, foi esse bolo de melancia, que a gente já mostrou como fazer lá na nossa conta do Vigo Vídeo. E teve uma repercussão muito boa. O Vigo Vídeo é um aplicativo de vídeos curtos, uma espécie de rede social também. E a gente está muito contente de estar mostrando em primeira mão os nossos trabalhos por lá. Se você não tem um aplicativo que for instalar, a gente vai deixar o link aqui na descrição e segue a gente por lá também. E aí, qual desses cinco projetos você gostou mais? Escreve pra gente, conta pra gente aqui embaixo nos comentários. E se tiver algum outro projeto que você gostaria que estivesse aqui, escreve também pra gente. Isso é muito importante pra gente direcionar os próximos vídeos. Se você quiser ver esses projetos em detalhes, o link está aqui no card, aqui em cima, ou na descrição. Obrigada por ter assistido. Curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E até o próximo vídeo. E até o próximo ano. Tenha um feliz ano novo. E a gente se vê muito em breve. E aí, o que você achou? Gostou? Deixa o like, que isso ajuda muito ao nosso trabalho. Legal limpar o nariz. De novo, valendo. Agora olhando pro buraco. Escreve aí também. É legal pra gente. Deixa o seu like. É legal pra gente. Só que você olhou pro buraco. De novo, de novo. Não vou treinar. Obrigada por ter assistido. Curta esse vídeo com seus amigos. Não. Obrigada por ter assistido. Curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E... Feliz Ano Novo!